Por quanto você venderia o Gabriel Peck? Depois de divulgada a informação de que o atacante do Vasco recebeu uma proposta do Los Angeles Galaxy, a discussão que tomou conta das rodas de vascaínos é em relação aos valores da transação. Segundo o Veneca Zagrande, a proposta recebida pelo Vasco é de 10.5 milhões de dólares, algo próximo a 51 milhões de reais. Mas será que esse seria um valor justo pelo jogador? A Propeck tem passagens pela seleção de base e atualmente está convocado para a seleção pré-olímpica. Fez um 2023 essencial para o Vasco se manter na Série A e é o jogador do clube que mais tem recebido sondagens nessa última janela. Peck tem 22 anos e é uma peça dificílima de recompor. Para se ter uma ideia, Luiz Araújo foi comprado pelo Flamengo por 48 milhões e não rendeu a metade do que rendeu o Peck. Tendo um time melhor ao seu lado para jogar. Arthur foi comprado pelo Palmeiras por 44 milhões e também não chegou perto de ter as atuações que o Peck teve. Então esse é um outro ponto que precisa ser debatido também. Além de vendermos uma peça que é titular da equipe, teríamos que buscar no mercado alguém com o mesmo valor e que tem muitas chances de não render o que rendeu o Peck na última temporada. Foram 14 gols e 5 assistências para um ponta que vem crescendo a cada temporada e com um potencial enorme para se manter em evolução nos próximos 10 anos. Vender por 10 milhões de euros é um tiro no pé, na minha opinião. O Vasco acostumou-se a vender talentos por valores e risóios. Isso é algo que eu sempre esperei que mudasse com a nossa SAF. A nível de comparação, faturamos 255 milhões de reais na cotação atual pelas vendas de Coutinho, Andrei Santos, Paulinho e Douglas Luiz. O Flamengo, com as vendas de Vinícius Júnior, Paquetá, Renier e Gerson, faturou 720 milhões. É uma disparidade que reflete na estrutura e principalmente no campo. O primeiro passo para um time competitivo é vendermos as nossas joias de forma justa. A conta é simples, paga o que o Peck vale ou não vende. Porque com toda a certeza ele será uma peça útil para o Vasco em 2024 também. A vontade do jogador deve pesar muito nessa negociação. Jogar a MLS segundo informações é desejo dele também. Mas para liberar, precisamos aumentar a pedida para recompor com uma peça que seja uma certeza. Apesar de não existir certezas no futebol, né? Mas existem aquelas peças de menor risco. E essas são as mais caras do mercado. Então precisaremos de dinheiro para trazer outros dois pontos titulares se o Peck for sair. Por isso, Vasco precisa fechar um negócio mais interessante do que apenas um valor questionável pela venda de um dos nossos melhores jogadores da atualidade. E você, torcedor? Por qual valor você venderia o Gabriel Peck? Ou melhor, você venderia o Gabriel Peck? Eu particularmente acho que ele tem que ficar no Vasco.